Filipe! Boa noite, Mestre. Boa noite, Filipe. No caso da Multilaser, em dado momento a ação começou a cair do nada, 10% e outras grandes quedas antes do resultado. Depois vimos o péssimo resultado do programa SAP. Continua, ele educadamente avisa. Na sua opinião, existe informação privilegiada no mercado? Confesso que não sou adepto da teoria de conspiração, mas nesse caso me deixou uma dúvida. Assim, o que a gente geralmente faz quando a gente tem esse tipo de dúvida? Olha para o mercado como um todo e vê se não ocorre coisas parecidas com outros ativos no qual isso não é verdade, certo? Eu preciso de uma amostragem estatisticamente relevante. Não adianta eu olhar para um ativo e com base naquilo, eu volto a reforçar o negócio da chuva. Eu olhar para um dia que eu falei que ia chover e choveu e dizer que aquilo ali foi porque eu tinha informação privilegiada de que ia chovendo no dia seguinte, é ridículo. Eu olhar 365 dias e eu acertei um terço, metade, é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima e, cara, eu falo que é chuva, coroa, eu falo que não é chuva. Então, assim, você precisa para afirmar esse tipo de coisa de uma base estatística, de uma amostra maior, certo? Quando eu olho para o mercado todo, todo, como um todo, e aí eu tenho estômago para isso, então eu acompanho diariamente, e fico olhando os ativos do portfólio, sempre acompanhando, você vê que você tem ativos onde tem uma queda pré-resultado e o ativo reage muito mal e teve um resultado muito negativo e você tem uma cacetada de ativos nos quais tem uma queda pré-resultado, o ativo vem com o resultado animalmente muito bem e a galera começa a dar para trás e fazer por quê? Porque não existe. Pode ter casos de informação privilegiada? Pode. Não acho que é algo generalizado. O que eu acho que existe no Brasil bastante é o quê? Você tem um mercado muito incipiente ainda, com vários participantes que, e eu entendo isso, você tem uma forma como as coisas foram feitas durante grande parte da vida de mercado que a gente teve aqui no Brasil, de modo que as pessoas ainda estão muito presas a... Ah, isso é o que todo mundo faz no mercado. Ah, o mercado é um cassino. Ah, o Warren Buffett falou X e esse eu não acho que é a forma de fazer. Mas eu só consigo mostrar que não é a forma de fazer vindo aqui, abrindo carteira, fazendo de um jeito diferente e mostrando paulatinamente que a coisa dá certo. Não adianta querer mudar a forma como o mercado funciona do dia para noite. Então, o que eu acho que tem no mercado, tirando a parte de informação privilegiada, é o quê? Você tem bastante a capacidade de uso de massa de manobra. Então, a gente viu agora com o cara da Suno ali, Tiago Reis, se não me engano, que está envolvido em um rolo de ter afetado negativamente a operação ali, a captação de um fundo de investimento imobiliário. Quando você tem... Se vocês olharem agora, assim, essa vontade toda é muito casado com a Sun Cost Falacy, sério. Para para pensar qualquer um dos lados. Bolsonarista ou... Esse eu acho que é um exemplo mais fácil. Bolsonarista ou Minion da esquerda. Tanto faz. Lulista, como vocês quiserem chamar. Mas, assim, quando eu passei tanto tempo falando tão mal do outro lado, se o outro lado vai bem, fica muito complicado para a minha posição, moralmente falando. E aí, moralmente falando... Na verdade, não é nem moralmente falando. É com relação ao que vão pensar de mim. Socialmente falando, fica muito complicado eu virar e falar não, de fato. Eu estava errado e a economia está indo bem. Não, de fato. Eu estava errado e agora a gente tem uma vida mais civilizada. Não, de fato. Eu estava errado. Fica muito complicado assumir isso uma vez que você passou tempo para caramba sentando o sarrafo no lado do adversário em tudo que ele podia fazer de errado, certo? Então, assim, o que você tem no mercado é um estímulo muito grande para... É uma vibe muito salém, você entende? A ideia mais popular no Brasil passa a impressão de ser a ideia mais verdadeira. E popularidade é uma coisa e realidade é outra completamente diferente. Então, a gente tem aquela coisa de propagação contínua de teses que são bem populares, como sell and make and go away ou venda em maio e vai embora. São bem populares. São historicamente blá, 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 blá. Não faz muito sentido, certo? É muito mais casado com o fato de um outro tempo onde o mercado brasileiro era muito mais dependente de capital americano e quando você tinha férias lá você, de fato, tinha uma redução, uma sugada do capital que vinha para cá e você não tinha nem meia dúzia de investidor aqui no Brasil para poder operar e aí você dá uma secada no capital aqui. Lá nos Estados Unidos faz sentido em alguma forma. Quando você começou a falar isso você não tinha, por exemplo, internet, a capacidade de treinar de casa direto, você não tinha acesso a informação direto 100% produzido o tempo todo. Era outro tempo onde, de fato, dava uma abafada, uma reduzida no ritmo de negócio e por aí vai. Não é mais esse mundo que acontece. Então, hoje em dia o que a gente tem é o resquício do self-fulfilling prophecy. O que a gente tem hoje em dia é o resquício daquilo ali sendo repetido 350 mil vezes e o cara que é novo no mercado falando pô, eu não vou contra isso, eu acabei de chegar aqui, eu vou acreditar no que estão me falando. E aí o cara não vai acreditar em mim que tenho 13 mil seguidores, 12 mil e 800 seguidores. Ele vai acreditar no cara que tem 300, 500 mil, 1 milhão e meio de seguidores. Certo? Novamente, entendo, mas popularidade é uma coisa e razão da coisa é outra completamente. E aí por isso que você vê grande uma quantidade considerável de falácia ser repetida continuamente. Crise bancária. Ninguém, a galera vai começar a parar de falar de crise bancária e vai sumir como se ninguém nunca tivesse falado. Porque não tem a necessidade de assumir a responsabilidade de ter falado umas neiras no final. Porque vem de ser a ideia de que bolsa é chute. Ninguém sabe nada, é tudo inventado, é tudo não sei o que. A hora que o SVB começou a quebrar aqui no canal, vocês têm um bem lá no canal assim que ele começou a quebrar explicando por que não ia intoxicar o mercado como um todo nem nada disso. Mas essa parte não conta. A parte que conta é o quê? se eu tenho um megafone maior do que o seu, eu consigo afetar mais gente. Então, esse tipo de coisa acho que existe. Acho que a questão da informação privilegiada, a gente deve ter casos, mas em muito menor quantidade. Até porque você teria, se a gente tivesse informação privilegiada, você teria muito mais acerto do que a gente tem hoje em dia. Então, acho que aquilo ali é um caso que separadamente dá impressão de correlação e causalidade, mas na verdade acho que é muito mais correlação de dessa vez falaram o X. Dessa vez aconteceu, porque se você vê, naquele mesmo período tiveram várias outras falas sobre vários outros ativos que não vingou. Certo? Então, assim, nesse caso acho que é correlação não causalidade. Outro Paulo. Boa noite, Cassiano e demais amigos investidores. Boa noite, Paulo, super educado. Sobre a Multilaser, parece que tem muita gente com informação privilegiada, pois ela começou a cair um mês antes do resultado. Infelizmente, nosso país, educadamente, a vez é que continua, o país nada é sério. Temos vários exemplos. Não acho que é por aí, como explicado agora aprofundadamente. Acho que tem que ser, se você vai dizer que algo para estabelecer causalidade na correlação exige método científico. Isso daí não é método científico. Pegar um exemplo e falar aquilo ali porque bombaram um ativo tem um monte de exemplos contrários disso, certo? Então, assim, não adianta. eu vejo um pássaro que tem um infarto e cai no meio do terreno, eu não posso inferir daquilo que os pássaros vão começar a cair do céu, você entende? Então, assim, um exemplo é um exemplo. Método científico é exigido e essa é uma parte que falta bastante no mercado. Se você não tem metodologia científica envolvida no processo, de afirmação, de uma continuidade, de algo estrutural no mercado financeiro, você não pode fazer essa afirmação, certo? Porque daí você começa justamente a propagar uma coisa que não é real. É a mesma coisa que, por incrível que pareça, acontece com vacina, certo? A galera vê um caso ou outro de uma gama gigantesca de gente vacinada que foi protegida do coronavírus por causa daquilo e aí ele vê, ele pega e pinça dois, três, quatro casos daquilo e aí ele fala, tá vendo? Vacina mata. Porque em alguns casos, sim, eu tenho em alguns casos percentualmente ínfimo, mas eu tenho em alguns casos efeitos colaterais que acabam sendo fatais. E aí eu começo a tentar invalidar a validade da vacina como um todo, como um instrumento de saúde pública por causa de meia dúzia de casos. ou, nesse caso, eu começo a tentar a invalidar o funcionamento do mercado e falar que tudo é por informação privilegiada por causa de um caso pinçado. E um caso pinçado que nem se sabe se foi por informação privilegiada. Pode ter sido só um chute que deu certo. E o chute deu certo. Pode ser só aquilo. E aquilo dali começa a gerar o quê? Teoria da conspiração. Covid. O 5G que dava câncer, que a galera na Inglaterra começou a quebrar as anteninhas de 5G. Os democratas que comem criança no subterrâneo, na parte subterrânea de uma pizzaria. E parece que eu estou brincando, mas isso daí é a coisa que levou um cara armado para dentro da pizzaria querendo entrar no subsolo e salvar as crianças. Nem tinha subsolo na pizzaria. Mas é assim que começa. Eu pego uma amostra, uma amostra, não uma amostra, eu pego uma amostra e aí eu generalizo aquilo. E aí eu generalizo aquilo com zero de metodologia científica. E aí aquilo ali se propaga. E aí daqui a pouco o mercado brasileiro é pura manipulação. Olha o caso da Multilaser. Já viu mais outro caso? Não. Tem um primo meu que falou de outro caso, mas eu nunca vi. É aquele caso que aconteceu, mas aquele caso fica emblemático. Certo? É... Bruxas de Solém all over again. Então assim, eu cuidaria com esse tipo de coisa, tá?